Prashat Tzav Segunda Prashat do livro Baikra Nesta Prashat a Torah continua falando sobre os diferentes sacrifícios Entre os sacrifícios tem um tipo chamado Shlamim Shlamim da palavra Shalom que faz as pazes Uma parte vai para o altar sendo queimada Uma parte leva o Kohen E outra parte leva o próprio dono do Korban Dentro da lista dos Korban Shlamim Existe um que é específico para agradecimento Se chama Korban Toda Como a própria palavra diz Toda de agradecer E na realidade a pessoa que passou por um perigo Por exemplo viajou Ou ficou prisioneiro, sequestrado Ou ficou doente E ele sarou Então ele doava um Korban Toda O que hoje nós não temos Korban Toda Se faz Birkata Gomel Uma benção especial A pessoa volta de viagem Estava doente Ficou Sarou Ficou bom Ele soube na Torah E ele diz Uma Berahá Birkata Gomel Na frente de dez pessoas Dez Yudim Mas este Korban Toda Tinha Tinha Uma coisa muito interessante Diferente de outros Exigia um acompanhamento De quarenta pães Fora o animal Que era trazido Que era um tipo Shlamim Que pode ser Ou um pequeno carneiro Ou um pequeno cabrito Certo? Um cabrito até dois anos Ou um carneiro Inclusive podia ser Um bezerro também E então ele trazia O Korban Acompanhado De quarenta pães Quarenta pães sendo Três Tipo Matzá Sem fermentar E três Ou seja, trinta Sem fermentar E o quarto tipo Mais dez Era tipo fermentado Mas não vamos entrar agora Nos detalhes Porque tem muitos detalhes No Korban Como eram feitos os pães E tudo mais O mais interessante E o que nós queremos falar aqui É o seguinte O sujeito Quanto tempo tinha Para comer isto? Cada Korban Tinha seu tempo limite Para ser consumido O Korban Toda Diferente dos outros Shlamim Tinha que ser consumido No dia que a pessoa Trouxe o Korban No dia Quer dizer Ele trazia Dez da manhã Nove da manhã O dia até o pôr do sol E mais a noite seguinte Até meia noite Até meia noite Na verdade Teria a noite inteira Mas Jajamim Limitaram isto Até meia noite Quer dizer Que ele tem Mais ou menos Doze Quatorze Dez seis horas Para consumir Como uma pessoa Consome Um pedaço De animal Certo? E quarenta pães Impossível Obrigatoriamente O que ele tinha que fazer? Convidar gente Então ele colocava Um anúncio Na sinagoga Certo? Ou avisava A família Mandava um Whatsapp Avisava todo mundo Hoje Tem almoço Todo mundo Vem com fome Porque tem que terminar Com esse corban E todos os pães E todo mundo Perguntando Mas por que? Por que você está Trazendo esse corban? Por que você está Aconteceu comigo Um milagre Eu me salvei De determinada situação Então ele propagava O milagre Louvava Hashem Por causa do milagre Agradecia Hashem Em público E este era o intuito Dos quarenta pais Assim Explica A Jami Corban Toda Vamos passar Para o nosso dia a dia A pessoa tem que saber Agradecer Hashem Por tudo aquilo Que ele tem Você está vivo Você está sadio Você tem filhos Você tem uma família Você tem um trabalho Agradeça Saiba agradecer Constantemente Hashem Como o Nachmani diz No final da prashat Boque Seu intuito De todas as mitzvot Louvar E agradecer Hashem Mas Eu vou lhes dizer Uma dica E essa dica Nós aprendemos De Moshe Rabenu E de David Amelach Moshe Rabenu Ele fez um sinal Deixou uma marca Nele Para lembrar O milagre Que Hashem fez com ele O pessoal Normalmente É acostumado Mesmo que aconteça Uma coisa boa No primeiro dia A pessoa fica empolgada Agradecendo Hashem Na primeira semana Passou um tempinho Já esqueceu Ele está sofocado Nos problemas Nos inconvenientes Que ele tem Não no agradecimento Hashem Pois os problemas Também Muitas vezes Não Sempre É para o bem Hashem faz tudo Para o bem As vezes a pessoa Enxerga As vezes a pessoa Não enxerga As vezes a pessoa Vê O resultado Quantas histórias Tem Naquelas duas torres Que caíram Com ataque terrorista Nos Estados Unidos Quantas pessoas Ficaram travadas Não conseguiram chegar E eles estavam nervosos Injusto hoje Furou o pneu E atrasou E dormi E pá 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 E depois de meia hora Eles veem Como se salvaram E tem histórias Cheias Cheias de histórias Estamos cheio De histórias Em relação a isso Mas vamos Deixar os problemas Mesmo o lado bom As coisas boas Que acontecem Que são boas Realmente Que a pessoa Vê isto A pessoa tem que Saber agradecer E lembrar disto Lembrar Lembrar E tem que fazer Uma marca Para lembrar Moshe Rabbein Não fez uma marca Todo mundo sabe Que Moshe Rabbein Não era gago E por que Moshe Rabbein Não era gago Moshe Rabbein Não era gago Porque ele Quando era uma criancinha No colo de Paró Que a filha de Paró Salvou a Moshe No colo de Paró Ele estava Ele esticou a mão Para pegar a coroa dele E os conselheiros Bruxos E todos os conselheiros De Paró Que estavam em volta Falando Esse menino Tem que matá-lo Que tirou a coroa E veio alguém E disse Não, mas é uma criança Três anos Então eles fizeram Um teste Famoso Midrash Fizeram um teste E trouxeram para ele Na frente Uma bandeja com ouro E uma bandeja Com brasas Acesas Para ele Esticar a mão E Hashem fez um milagre Veio o Malach E desviou A mão de Moshe Em relação às bras Ele queimou Quando queimou o dedo Colocou o dedo na boca Queimou sua língua E ficou gago Pregunta ao Ramban Aremos a Ramban Suyo Três vezes no céu E todo mundo Em Matantorá Todo mundo Em Matantorá Os cegos Curaram Os sordos Curaram Os mancos Curaram Todo mundo Justo Moshe No O problema Gritinha O fato De dizer Gago Diz o Ramban Nachmanides Moshe Quis ficar Com esse defeito Para lembrar O milagre Que Hashem Fez com ele Que salvou A vida dele Fez uma marca Davida Melech Vou resumir Davida Melech Antes de enfrentar Goliat Golias Diz para Shaul Shaul David Pequenininho Assim Veio Shaul Diz você Vai tentar Ele está desafiando Que venha um contra um Para que fazer guerra Um Felisteu Que era Goliat É um gigante E David E estavam Aí Todo mundo tinha medo De ir David se ofereceu Para ir Então David comenta Para o rei Shaul Que era na época Diz para ele Eu matei o urso E o leão Ele matou o urso E o leão E diz Que Davida Melech Diz o Midrash Fez Do coro Do urso Fez um cinto Que ele vestia Constantemente Para lembrar O milagre Que Hashem fez com ele Então daqui Nós vemos o seguinte Hashem te fez Uma coisa boa Agradeça Não só agradeça Tente Gravar isto Em algum lugar Fazer uma marca Para você lembrar Diariamente Que Hashem fez com você Conheço uma pessoa Que ele As únicas fotos E vídeos Que tem no seu celular São as fotos Das festas Que ele tem Nasceu um menino Coloca um par de fotos As outras Ele tudo apaga Ele apenas deixa As coisas boas Para que? Para quando abre A galeria de fotos Ele só vê As coisas boas Que Hashem fez com ele Corvão toda Tinha que fazer um barulho Para comer Para contar o milagre Agradeça Hashem E quando você agradece Hashem Nas coisas boas Então Hashem continua Mandando coisas boas Se você dá uma bala Para uma criança E ele não sabe Falar obrigado Na segunda bala Você não vai dar Se você tem uma criança Que te fala obrigado Então depois de um Vai dar outra bala Agradeça Hashem Agradeça Hashem Você só vai ter Abundância Shabbat Shalom Agradeça Hashem Agradeça Hashem Agradeça Hashem Agradeça Hashem